por isso que eu tô fazendo no youtube o bagulho o bagulho assistindo aqui no facebook convida convida com isso aqui tá aqui tá aqui esquecido tem como fazer live no youtube agora tem é uma mãe aí que eu tenho convida pra falar um negócio pra vocês mas não mora algo com vida com vida para nada que desmontava em mim eu consigo ouvir da ama eu consigo cipar aí ó ó paia o ruivinho, eu vou comigo meu amigo explodiu não, bota aquela congelada bota aquela congelada bota aquela congelada, bota aquela congelada bota aquela congelada ok, pode deixar a cara a cara do capitão boa alguém fala pro ruivo não desmontar ele o ruivo, desmutei o NM já, moço, eu tô escutando ele tá na Disney então por que que eu tô no NM? ele tem que me responder porque ele te devolou eu vou descoizar o ínculo no meu áudio porque se eu morrer vai ativar, dá nada ai, ninguém tá vendo, então eu tenho que ir mentira, mentira, tá zoeira eu conheço me manda, me manda, me manda, me manda que que você não falou aqui me manda, me manda pode pular, pode pular eu vou cair com o Léo eu vou cair com o Léo que a gente já combinou mas é dele mano, é paraíso o time que não tem muito ah, mas eles foram muito juntos velho eles também se separaram a gente tem que se encontrar vai fazer o que? não é para se encontrar não pode ajudar ninguém não pode fazer nada não pode nada a ver a gente só vai se encontrar no final da partida todo mundo vai se juntar aqui, aqui, aqui eu já tô com 4 de dano eu tô jogando de casa tá bom, tô jogando de casa oi, 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 já tem 4 eu peguei o baú, peguei o baú, peguei o baú ele caiu lá, tudo jogado ele já viu, jogou, 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 jogou jogou, 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 jogou ele tá aqui ele tá aqui vamos vamos olha que lindo olha que lindo ah, velho, não o moleque ele tava na vida o moleque tem uma anja aqui tem uma anja aqui não, só para a boca um pouco, por favor não, eu vou com o leuco, a gente já tava eu vou com o leuco, a gente já tava eu vou com o leuco, a gente já tava matei porque eu tô ruim problema melhor então eu tô com o leuco então para de jogar mano, eu tinha matado 300 eu tinha matado 300 eu tinha mais um aqui, eu cadê? eu vim, eu era um amiguinho aqui que eu não queria juntar não beleza mas relaxa ah não, você matou o cara me voou e você matou o cara me voou e você matou eu venci você um, três para bater nas fecas do outro bora, bora, bora bora, bora bora é tem carinho, tem carinho bora, bora, bora bora lá pra via, bora lá pra via liberta o kit bora, bora neguja 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 ali na direita na direita na direita na direita cara do mercado tô com três tô vendo, tô vendo no meio da pista tô vendo é, tô com três e essa aí que me matou tá com a mão não nossa, tem um sem shield uma escorpião sem shield e aí e aí e aí e aí e aí O, oi, o elefo te deram tudo O elefo tem tudo O, 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 o Quebra tudo! Quebra tudo! Quebra tudo! Quebra tudo! Pode ir lá, pode ir lá, né? O cara tá com o leão Tranquilo, eu tô com você Desce mais, desce mais O cara tá lá embaixo Vai, Leão Vai, Leão Desceu junto, Leão Lá embaixo Tá meada, tá meada, tá meada Uh, 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 uh Não pode ver o que não tem a ver E o leão Ah, eu tô com você Ah, eu tô com você Dura ver se esse cara derrubar pra dentro Pula 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 . 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 olhei pra minha frente, tinha um ligado do... Ei, eu ouvi falar aí, eu não vou citar nomes, que você é batata, e aí? É verdade ou não? Eu vi boatos dizendo que você é batata, é verdade? É, mano, eu sou batatinha, velho, eu não entendo. E esses boatos, sabe quem me falou? Bad boy? Quem? I bad boy? Dê? Foi o... foi o... Foi o seu... Enquanto você tava montado! Ô, Rui, vim, bora cair aonde agora? Eu tô, Rui, vamo... Pode ser. Aí eles vão cair do nosso lado de novo. Eu vou correr na prova. Mano, eu vou pro Léo, velho, você ainda não entendeu, mano. Mas você tá tentando bater nosso record de dúvida. Mano, eu tô na hora, eu tô na hora. Nós quer bater nosso record... Então, Léo, na próxima bora só nós dois, duplo normal, velho. O Miguel é bom e o Enem também. Pra que vocês vão reclamando, mano? Eu não tô reclamando. Claro, ela tava zoando. Aham. Tava zoando, claro. Tava zoando, né? Tava zoando, né? Tava zoando. Tava zoando, né? Tava zoando, né? Mas eu não fiz mais nada. Mas o que eu era do que eu achei? Ai, se o record o Zane é maior do meu. Eu faço a minha ideia. Ah, mano, eu não quero pegar uma pompa em azul E eu não quero pegar cinza, né, velho? É claro, por que não? É claro, por que não, por que não, por que não? Não aconteceu E aí, Black, beleza? E aí, o negócio lá do clã E aí, o cara ia falar comigo e o cara ainda não falou comigo Essa aqui é a fita, ele ainda não viu eu falar comigo Não, não Ele me conhece, mano, ele sabe que eu tenho habilidade para entrar, só que o cara não, ele falou O cara, o cara falou que ia me chamar no WhatsApp, ele ainda não me chamou Eu vou botar na skin do bicho para errar, bicho Vambora Eu já tô Eu já tô com esse eu vou pintar o cabelo quem que é esse moleque ai? é um amigo meu oi eu sou o celular, pinta o seu cabelo o ruivo não, evolui, evolui se pinta todo, pinta todo se pinta de amarelo, pinta de banana pinta o pão de açúcar pinta o pão de açúcar pinta o pão de açúcar nossa nossa oi vai pitar o pão de açúcar ele pinta o pão de açúcar oi oi vou pintar o pão de açúcar com a madeira da LGBT é ah mas ela nem precisa mais, você já fez? vou fazer só o teste né, Bênis? você pode criar aí vou colocar lá ainda vou colocar uma eu tenho possibilidade eu tenho habilidade de entrar nesse pão tem com certeza né só que aí você tem que ver lá com os caras é bom pra nada eu não quero mais uma vez ela roubou minha pão velho roubei nada eu tô aqui eu era melhor que eu era melhor que eu agora vem comigo pior 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 era melhor o 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 se não fosse por isso a gente tinha matado esse cara de boa mano eu tava tentando dar na cabeça dele só que aí não deu aí eu dei um de 40 e 30 olha como eu jogo em queijo engraçado que o meu também deu um de 40 e também deu um de 29 óbvio a minha habilidade aumenta 5% quando eu pegar biscoitinho não eu devia ter pego olha que coisa mais linda mais cheia de graça é o teco 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 teleco bora 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 eu fui com a com a renequente do paraguai posso ficar eu fui de biscoito eu tinha gameplays ó até com a cog que eu sou horrível porque minha ciência de snark é muito rápida olha que coisa para isso para isso para isso graça só perfeito essa partida vou abrir para carrego vou cair atrás da mente abrazada mas não tem nada não isso não vai influenciar porque eu vou pegar 32 kills e você vai pegar 33 eu acho né no caso primeiro eu tenho que saber de onde eu irei cair naquela pump ali tomara que seja uma pump mesmo tá caindo exatamente cinco mil ninguém com nós cai um dois é uma pump mesmo ah não mano o cara tava em cima o cara tava atrás da porta mano o cara tava atrás da porta filho da puta o cara surgiu na minha frente sem mais oi vamo vamo fingir que essa parte não aconteceu vamo vamo fingir que essa parte não aconteceu vamo vamo fingir que essa parte não aconteceu ah mano o cara atrás da porta mano meu deus olha que coisa mais linda mais chique Fortnite chegou ao nível de pessoas ainda ficarem atrás da porta que fita ah eu vou de renegade paraguai também você vai com ela vem Negri paraguai haha pronta ai ó que coisa mais linda ,mai cheia aqui pera aí então vou colocar tudo praticamente da season 1 Vamos voltar como se isso aqui fosse da Season 1 Paraguai Eu não tenho nada da Season 1 Careta Paraquido E rastro não tinha, então foda-se Ah, eu vou cozinhar aqui Eu vou sem rastro O rastro não mudou de nada mesmo na minha vida Verdade, mano Bora sem rastro Olha que coisa mais linda Cheia de graça Não, mano Eu pensei que você já falava Olha que coisa mais linda Mais cheia de graxa De graxa, é Pô, meu sapato cheio de graxa Que piada engraxada Nossa Pô, pô, pô Vai virar o chave Vai virar engraxate Dois pão de queijos no micro-ondas Falantes Aí um falou Não, eu vou falar Aí um falou bem assim Aqui tá quente, né? Aí o outro Meu Deus, um pão de queijo falante Não, isso aí eu não falo não Já desço o pão de queijo falante É tipo aquela do 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 Tomate atravessando a rua Já viu? Não Ah, isso é todo mundo Viu É bem assim Dois tomates que tava atravessando a rua Um disse Olha o carro Cadê? Piada com comidas falantes É a melhor Ah, mano Ele entra me convidando Toda hora Ele vai me convidar Tipo assim, ele fala meio que... Sei lá, mano Um receio de... Sei lá Fala não As vezes Não, não Isso é incrível O meu jogo Na hora que eu mirei no cara Ele deu uma travada Que minha tela foi pro lado de uma vez Esse cara me deu um tiro de táxi Eu vou começar a não dar o primeiro tiro É porque eu faço o que? Eu dou o primeiro tiro e construo Aí o que que acontece? Eu vou dar o primeiro tiro e eu erro Ele atira ao mesmo tempo e me mata É... Pois é, pois é Se tiver um carro na sua frente Sabe o que você faz? Você grita Eu peido Quer dizer Pode ser gritar mesmo Do nada o cara fala Eu peido, velho Eu peido Hoje vem Com uma sensibilidade A minha seis É... 809 601 242 532 17777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 Tem que ver quando eu inicio a partida Mas... Seria muito legal se eu colocasse 666 Ô, louco De tudo Eu penso Não é razão de nenhum tiro Caraca Aí tu ia lá Fazer o recorde mundial Não, olha 840 790 490 500 500 500 Eu percebo onde é que a cabeça de um banana, velho Mas aí É... 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 Espera! Acho que é 40 polegadas Espera! Tem que acabar! Deixa eu acabar! Caraca Tu já vai ter que sair de novo Aí quando eu falo Que a mãe dele chama ele A cada partida Ele não acredita em nenhum É... Não, eu acredito É... 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 Deus é mais, velho Mano, você não... Tem que ficar duas partidas sem sair, velho Toda vez Tem que jogar como somente em casa, velho Deus é mais, mano O cara... O cara é um escaralho Ô, Rui, você mora em Brasília, né? É... Vamos ver que alguém vai pegar pra mim Que ele vai me matar Vamos encontrar Eu falei? Vamos encontrar qualquer dia desse Ai... Ai... Eu tenho uma televisão O meu funega tá no pariu Ah, mano, a minha sorte é zero Ele vai ganhar Eu tô escondido no mar 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 Ele não consegue me ver Ele tá solo, velho Joga pra... T... 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 Não... Eu tô jogando pra caraca Vou pegar minha YouTube aqui TNZ, pra ver se aparece Vê, eu vou deixar pronto o dado Eu vou ver o que eu não quero Não... Vê... Você quer a lápis inteira, velho Não, velho Do nada o cara me fala Não, velho É ótimo, velho Boa.. intervala porque você consegue zerar levanto Como vai wifi vai rolar 如何 Enfim Tudo é incrível Tudo é incrível O nome dele é Lili Cheguei, fica tranquilo Horrível, eu estou de banana Estou na piraqueta Dança rara, que nunca vem na loja Olha lá, estou no meio dos bananas Estou no meio dos bananas Olha lá, que foda-se aí Posso ir, a mulher está saindo Bora, bora, bora Meu fone tinha desconectado Meu fone tinha desconectado Meu fone tinha desconectado Vamos fazer de 60 aqui, fica vendo Meu fone tinha desconectado Mano, os caras mataram... Mano, os caras mataram mais de... No recorde, os caras mataram... Acho que vai até por cima Veio 50% Imagina Felicidade dos malandros Vai no principal, vai Estou na equipe Não, não Não Morri Matou Não, ele me deu um HS Porque todo mundo me deu um HS Porque todo mundo me deu um HS Eu vou dar essa mão Banho Enquanto você vai jogando aí Vou pautar aqui a live Por fim, se é nessa partida Eu botei 30 kills Conta, conta Conta, conta Falou Vou voltar daqui a pouco Altos Conta Para Fantasma Todos Cap Pastas Calma Fim O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?